E a mão? Cadê a mão? Achou a mão Que gostoso Isso, aperta A mãe A mamãe está aqui Papai foi trabalhar A mamãe A mamãe está aqui Está na casa dela O vô O vô foi trabalhar A mamãe A minha minha não está lá dentro Tietchan Tietchan está na casa dela A mamãe A mamãe está aqui O carro está na casa do vovô e está no trabalho do papai Papai O papai foi trabalhar A mamãe está aqui Minha 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 tem lá dentro O que foi? Minha 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 O que? Minha 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 Isso não é minha minha Isso aí é a massinha Uou Uou O que é que tem o vovô? O carro do vovô? O carro do vovô? O papai vai trabalhar A mamãe está aqui Ali a sua foto Ali a sua foto Uhum Não Não, não dói Vai Aperta, aperta She's Fala Kate Quieta Kate Shhh Shhh Uhum A Kate A Kate A Kate está lá no canto do lugar dela Olha, olha Puxa Vai, levanta a mão Levanta Que delícia Gostou da massinha? Tchau